Através de uma plataforma digital, jovens de várias partes do mundo discutiram sobre a atuação deles na proteção do meio ambiente. Eles estavam acompanhados por especialistas, pais e professores. O momento contou com a participação do Papa Francisco, que enviou um vídeo para o grupo. Na mensagem, o Papa começou recordando dos inícios do projeto Escolas Ocorrentes. Falou que o grupo inicial tinha como inspiração três obras de arte, que representavam o sentido, o chamado e a beleza. Recordou ainda que o movimento começou em meio a uma crise na Argentina e afirmou que seria da humanidade sem crise. Seria uma humanidade adormecida, sem sentido. Mas aconselhou, nunca fique sozinho em meio a uma crise. É preciso sempre ter a ajuda de alguém. Destacou que a educação tem esse papel de acompanhamento no meio das crises, mas que é preciso escutar. Se não escuta, não educa. Educar é escutar, criar cultura e celebrar. E afirmou que quando viu nascer esse projeto, não imaginava que ele poeticamente ganharia o mundo e uniria línguas, mãos e corações. Eu vi nesse projeto israelenses e palestinos brincando juntos, crianças do Haiti junto com as de Dubai. Vejo ali a cultura do encontro. E nessa nova crise na humanidade, o Papa desejou que o projeto ajude o mundo a redescobrir o sentido, a gratidão e a beleza. A Fundação Educativa Escolas Ocorrentes foi criada por Bergoglio há 20 anos, quando era arcebispo de Buenos Aires. Desde o início do seu pontificado, tem levado à frente este projeto, que hoje é uma fundação pontifícia presente em 190 países e que integra mais de 400 mil institutos educativos.